Esgoto a céu aberto, abastecimento de água irregular, água sem tratamento. Tudo isso gera problemas de saúde pública, mas mesmo com consequências tão negativas sobre a população, a maior parte dos governantes municipais não investe em saneamento básico. A Lei nº 445, a Lei Federal, exige que todo município, até 31 de dezembro de 2017, tenha seu plano de saneamento aprovado. Caso não tenha aprovado, vai só ter algumas penalidades. Alguns governos não têm o interesse de fazer porque não aparecem. Por isso, a Lei Federal vê que onde obrigasse esse município, não é só Paraupebas, que são todos os municípios do país, são obrigados a fazer o plano de saneamento. A Prefeitura de Paraupebas está correndo contra o tempo para não perder esse prazo. Uma equipe técnica tem se debruçado em análises e estudos para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, que será executado nos próximos anos. O plano pensa em infraestrutura de abastecimento e redes de água tratada, criação e estruturação de redes e tratamento de esgoto, coleta de lixo seletiva e destinação adequada de resíduos sólidos. O Plano de Saneamento é um instrumento de gestão voltado para o saneamento básico. Ele envolve tanto o serviço de abastecimento de água, a desbotamento sanitário, a limpeza pública e bandeja de resíduos sólidos e também a rede de drenagem. A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraupebas é importante não só para o cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação federal, mas também porque é um pré-requisito do BID para o investimento no projeto de macro-drenagem do município e orla do Rio Paraupebas. Essas ações que estão sendo propostas da macro-drenagem, ela compreende toda uma área de intervenção ao longo do Igarapé e do Coco, onde vai das margens, da desbocadura do Rio Paraupebas, até no Caetanovos, com obras de pavimentação, obras de drenagem, obras de melhorias na parte de abastecimento de água e esgotamento sanitário desses bairros que envolvem, com o grande objetivo de diminuir os alagamentos constantes que tem nessas áreas, principalmente na região do mercado municipal, onde vai ser feita umas obras de intervenção de grande macro-drenagem e galeria para diminuir esses alagamentos que tem lá naquele Igarapé, que a gente chama da Baixada Fluminense, que é o Igarapé Guanabara. A elaboração do Plano conta com algumas etapas, dentre elas a consulta popular por meio de um questionário disponibilizado na internet e uma audiência pública, que foi realizada no dia 17 de novembro. Nessa primeira fase foi montada um grupo técnico, onde a gente vem ao longo de uns 3, 4 meses estudando essas áreas e identificando os problemas que tem nessas áreas. A próxima fase seria a nossa audiência pública, porque é onde nós vamos apresentar esses problemas que a gente detectou, a onde a gente vai ouvir essa população e ver com que elas possam passar os problemas do cotidiano que elas vivem nas suas casas e em seus bairros, que é onde isso vai compor o planejamento, as diretrizes, que a gente chama agora de prognóstico, que é a fase de planejamento das ações, a curto, médio e longo prazo. Se você quer contribuir para que o município de Parauapebas tenha uma melhor estrutura de saneamento básico, responda ao questionário e faça a sua parte. O Plano Municipal de Saneamento se tornará lei e deverá ser cumprido por todos os gestores municipais. O executivo, nos 20 anos, vai ter que fazer esse aporte de recurso. Ou seja, tudo que foi planejado agora vai ter que ser trabalhado e ser executado onde a gente chama que é a universalização do saneamento. Ou seja, água 100%, esgoto tratado 100%, coleta de lixo e denar de fluvial. Esse é o grande objetivo do plano.